Você está afim de curtir suas férias em um lugar incrível e não sabe pra onde ir? É bem simples, vem aproveitar suas férias no Família no Parque. Esse aí é o Hippo, o primeiro brinquedo que a gente foi e que já tornou o nosso favorito. Ele é o maior tobogã inflável da América Latina, tem 15 metros de altura e 64 de comprimento. O brinquedo é super radical pra você que adora uma aventura e uma adrenalina. E lembrando que o Hippo custa apenas um ticket e você pode ir de 6 a 70 anos de idade. O Família no Parque é tudo que você precisa pra aproveitar suas férias incríveis. Conta com várias atrações, desde brinquedos para crianças menores e até pra aquelas pessoas que adoram frio na barriga. Não perca seu tempo e venha pro Família no Parque. Aqui é eu e a Júlia indo na Tirolesa, que é um dos nossos brinquedos preferidos. Marca aqui embaixo quem você vai levar pra ir com você e curtir as suas férias incríveis no Família no Parque.